Olá, meus amores, muita luz, muita paz para vocês, muita energia positiva, que o dia de hoje, assim como todos os outros dias, você possa experimentar a maior alegria. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia e trabalho com vocês a minha disciplina Geografia. Hoje a nossa aula do sexto ano é a nossa aula 15, mas antes deixa eu me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, eu uso um jaleco branco, estou trajando uma blusinha preta, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município e a frase escrita Caminhos da Educação. Bom, como vocês sabem, eu já falei, a nossa aula do sexto ano, a nossa aula 15. Então, qual será o tema da nossa aula de hoje? O que será que nós vamos estudar? Nós já falamos sobre vários elementos da natureza, já falamos dessa alteração do homem no espaço, o que será que essas informações todas que nós já temos de várias outras aulas? Vai nos ajudar a compreender o tema da aula de hoje, hein? O que será? Vou dar esse tempinho aí. Será que você consegue imaginar qual é o tema da nossa aula? Nós vamos falar sobre a ação humana e o clima. Olha que a Pró colocou aqui, ó, um termômetro no planeta e essa temperatura, tá? E essa temperatura, ela sobe, ó, que acaba, ó, né, gerando praticamente lá uma explosão, né, de temperatura aí, né? Então, o que que a gente, né, vai entender desse tema? Então, quando a gente fala, né, dessa ação humana, essa ação antrópica, nós estamos falando dessas alterações, desses impactos, dessas intervenções que o homem, ele faz na natureza e que interfere no clima. E aí, nesse caso, como você já está percebendo no termômetro, nós estamos tendo um aumento dessas temperaturas e esse, esse aumento da temperatura, ele interfere no planeta como um todo, né, na dinâmica do planeta como um todo. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, nós já vamos começar falando logo sobre algumas intervenções, né, sobre alguns problemas. E vamos falar sobre a poluição. Inicialmente, vamos falar sobre a poluição dos solos. E aí, a gente, quando polui esse solo, a gente polui, né, descartando materiais de forma incorreta, como os diversos tipos de materiais eletrônicos. Aí, a Pró colocou a bateria porque é tão comum, né, você ter um aparelho eletrônico hoje e funcionar com baterias. E aí, o que que a gente faz com essa bateria? Vai descartar ela de qualquer jeito no ambiente? Não. Ela tem local específico, né, para ser devolvido a supermercados. As próprias lojas de produtos eletrônicos sempre tem um coletorzinho de baterias. Vai na rua, leva as baterias lá, gente, e descarta não só as baterias, como as lâmpadas, aparelhos também, né, bora dizer assim, eletrônicos também têm espaço para poder, né, ser descartado. Outra coisa também que a gente acaba poluindo, que também tem a ver até com isso, né, que é uma espécie de lixo também, são os lixos, né, os lixões. Esse lixo é o céu aberto, que às vezes a gente joga até em terrenos baldios, no canto de alguma rua lá. Então, a gente vai botando em tudo, em sacolas plásticas, aí mistura elementos orgânicos com plásticos, com vidros, né, com papelão, coisas que poderiam ser recicladas. Às vezes a gente acaba jogando, né, esse produto lá no lixo comum e acaba perdendo também, porque boa parte dos produtos plásticos, o papelão, eles são reutilizados, eles são reciclados, o que além de gerar renda, ainda também, embora dizer assim, tira um pouco o impacto do planeta na hora de produzir novamente esses produtos, né. Sem falar que todos eles têm um tempo enorme para poder se decompor, aí acaba sim ficando muito tempo exposto em cima desse solo aí, e ele acaba contaminando mesmo o solo. É claro que, a gente vai ver isso mais adiante, que contamina também até as pessoas, às vezes, que vão catar, né, esses lixos. Mas, na realidade, aqui a gente está falando do solo, então vai gerar nesse solo aqui um impacto muito grande, porque o lixo, ele produz, né, um líquido, e esse líquido, não é o chorume, ele, além de contaminar o solo, ele vai contaminar também a água, o manancial hídrico, né, que está aí com a chuva, com o próprio processo de infiltração dele no solo, então é um desastre, bora entender assim. Então a gente precisa ter um certo cuidado na hora de descartar esses produtos lá, né, no ambiente. Outro, e que a gente viu até no início do ano passado, né, é quando tem o derramamento de óleos, né, a gente percebeu isso no mar, mas também veio parar na areia da praia, então contaminou também o solo. Então esses derramamentos de óleo aí, além de contaminar a água, também contaminam o solo, contaminam os corais, né, como nós percebemos, e os corais, essa parte marinha, a gente sabe até que ela é responsável, né, pelo equilíbrio do planeta no sentido da fabricação de oxigênio e tudo, que as algas azuis, né, são responsáveis por isso. Então esse derramamento de óleo, ele contamina, além de contaminar o mar, também contamina o solo e também prejudica a saúde humana, principalmente se entrar em contato. Todos esses produtos que estão aí. Eu poderia aqui ter colocado vários produtos, né, como eu já citei pra vocês, e todos eles, sim, descartados de forma incorreta, vão contaminar o solo. E como nada acontece sozinho na natureza, contamina o solo, contamina o elensofriático, contamina as pessoas, contamina as plantações, e é um efeito, vamos dizer assim, bola de neve, né, vamos dizer. À medida que vai descendo, vai aumentando. Então, a junção dos recursos, no caso do solo, com os recursos hídricos, são os mananciais hídricos, né, a nossa água, de modo geral, né, olha essa torneirinha aberta aí. Então, de qualquer forma, olha aqui as garrafas petes, né, pedaços de madeira, olha que aspecto horrível, gente, aí vai parar nos rios, vamos parar, né, nos oceanos, e depois a gente percebe os animais consumindo, porque eles até bem pouco tempo, a quantidade de garrafas aqui também, bem pouco, até bem pouco tempo para eles, né, os animais, tudo que estava lá no meio do oceano, antes desse processo, né, de industrialização e de fabricação de lixo exagerado, a gente percebe que o homem, ou que os animais, desculpem, eles, tudo que eles encontravam no mar era alimento, só que agora não, gente, aqui é uma máscara, ó, já é bem, bastante atual já. Então, você pega um pedaço de plásticos, máscaras, garrafa pet, né, o mais diverso tipo de coisa, você lança, aí chega uma hora que eles vão parar lá no fundo do mar, e os animais, ó, infelizmente, eles é quem sofre, porque eles acham, vê esse negócio colorido, né, aí eles acham que alimentam e acabam se prejudicando. Então, você contamina a água, que também é essencial, né, para a vida, olha aqui também o esgoto, né, das cidades, das indústrias, olha a quantidade de espuma que tem formado aqui. Então, esses recursos hídricos para a gente, eles são importantes para a sobrevivência do homem, a gente não pode ficar lançando as coisas de qualquer jeito, e, infelizmente, não tem um estudo, né, às vezes até tem um estudo, mas não tem uma fiscalização ou não tem uma ação mais efetiva, e as indústrias mesmo acabam lançando esses dejetos nos rios, depois os rios vão parar, né, nos mares e oceanos. E a gente também, com o nosso hábito, vem também as enchentes e acaba também trazendo de volta, né, essa aguinha contaminada para a gente. E aí vem os mais diversos tipos de doenças, aquelas, né, que a gente estuda provocada pela água, lá nas aulas de ciências, né. Então, outro problema que o homem também vem contaminando, vem provocando, é a questão do desmatamento, que é a retirada mesmo, né, da cobertura florestal, da cobertura vegetal, de modo geral. Então, a gente tem aqui, né, a floresta amazônica, né, bora dizer assim, madura, ela todinha lá, né, com, bora dizer assim, com poucas perdas aqui nesse momento. Então, a gente tem, né, menos temperatura, mais umidade, menos radiação solar, então, né, menos vento. Então, a gente percebe um certo equilíbrio aqui, né, nesse espaço e também formando todas as suas nuvens tudo direitinho. Depois a gente já passa aqui nessa parte, já ter uma questão, né, de alteração. alteração, ó, perceberam? Nós empregamos aqui, para o processo de desmatamento, nós empregamos as queimadas. Então, já são dois problemas. Além de eu retirar a cobertura vegetal, eu, para terminar de limpar isso, eu fiz uso da queimada. Então, não é um problema só, já passam a ser dois problemas empregados no mesmo espaço. Então, esse processo de queimada aqui, né, essa perda, né, cumulativa de 2,6 bilhões de toneladas de carbono. Então, esse aumento do gás carbônico na atmosfera, a gente sabe que vai aumentar o aquecimento global e, assim, uma série de coisas, né? Então, eu percebo que eu aumentei a temperatura, o que foi que aconteceu com a umidade? Diminuiu. Olha, totalmente o contrário que a gente já tinha aqui. Então, eu acabei abrindo uma clareira aqui nesse espaço, aumentou a radiação solar, que também aumenta a quantidade de ventos. E esses ventos, eles ajudam até que essas queimadas aumente e ajudam também a derrubar essas árvores. Olha aqui, né, já a consequência depois, a derrubar a parte dessas árvores aí, porque abriu um espaço, né, uma clareira para que esse vento entrasse. Olha aqui esse esqueminha aqui, ele está num intervalo de 15 anos, ó, né, um intervalo de tempo de 15 anos. E aí, a gente vai percebendo, né, a perda cumulativa, olha como já aumentou, 947 milhões de toneladas de carbono. Então, isso só de efeito de borda. A gente já tinha isso aqui com o desmatamento e aumentou ainda isso. Então, o que que acontece, né, o estoque de carbono, o que que vai acontecendo, né? Ele vai aumentando. E aí, o que que eu vou perceber aqui, que vai aumentando cada vez mais também, a questão, né, do aquecimento global. Então, eu percebo que no lugar onde você tem a floresta normal, você não tem isso, ó, a gente, né, a gente percebe, ó, toda essa alteração aí. Então, o desmatamento, ele ajuda a alterar esse, né, esse clima e, consequentemente, vai ter essa liberação, né, desse, de parte desse carbono, né? Então, vai diminuindo, ele já não fica mais preso nas árvores e ele vai se liberando na atmosfera. Ó, perceba aqui, né, aqui a gente acumulava todo o carbono porque as árvores, elas estavam preservadas. Olha aqui a legenda, né? Então, aqui a gente percebe que já tem um espaço que o carbono já foi liberado daqui, tá no espaço intermediário e aqui ainda preservado. Aí, a gente segue o mesmo, o mesmo ritmo. Só que esse intermediário já tá quase todo, né, desmatado aí. Então, essa borda, ela já vai sofrendo as alterações, infelizmente. Então, aqui, mais uma vez, só pra gente perceber as queimadas, né, aqui as fumaças, como ela interfere no clima local, gente. Né, aumenta a temperatura sensivelmente, diminui a quantidade de árvores, né, a regra, ou seja, tem um, libera completamente aqui, né, a emissão de gás carbônico, o que vai dificultar também formando chuvas ácidas, né, posteriormente, além de toda alteração climática aqui dessa região, que antes era úmido por conta, né, da cobertura vegetal, agora vai passar a ser, as temperaturas vão aumentar, justamente pela falta, né, das árvores e também pelo aumento dessa quantidade de gás carbônico. Aí, como eu falei pra vocês, essa fumaça, né, todo esse material tóxico, ele vai subindo no processo de evapotranspiração, de evaporação, depois eles acabam formando as nuvens, né, nesse processo de condensação, e esse material radioativo, eles vão ficar lá nas nuvens. quando essas nuvens desaguarem, ela vai trazer, junto com as gotículas de água comum, ela vai trazer também esse material, né, contaminado aí. E aí acaba com as fechadas dos prédios, acaba com as plantações, é uma série de impactos que vai gerando aí, justamente pelo fato, né, da gente ter alterado esse elemento aí na natureza, nessa liberação maior de poluentes para a atmosfera, principalmente através das queimadas, né, também através da ação humana lá dos carros e tal, mas aqui nesse momento a gente está falando, né, da interferência das queimadas. Essa poluição atmosférica, né, só para a gente entender, né, como eu falei para vocês, ela não é somente, o homem não está, infelizmente, né, só alterando através das queimadas, que aumenta a quantidade, né, de gás carbônico, de óxido de carbono. E a gente acaba tendo problemas respiratórios, né, problemas de saúde, os mais diversos. A questão também de consumir os alimentos, né, contaminados com essa chuva ácida. A questão também, né, do aumento do número de carros, que também aumenta a quantidade de emissão e de consumo também, né, de combustíveis que, infelizmente, né, vão aumentar essa emissão de gás carbônicos. E a atividade residencial e as atividades industriais, principalmente as industriais, que estão lançando diariamente essa poluição na atmosfera, né, mudando, em alguns casos, completamente até a qualidade do ar que você, né, respira nessas cidades. Então, a poluição atmosférica hoje é um dos grandes problemas que a gente tem. Direto aí a gente está vendo casos, né, referente a isso nos noticiários. E a gente precisa fazer alguma coisa referente a isso. Porque o clima, cada dia que passa, né, as temperaturas, elas vão aumentando. Então, com tantas alterações assim, né, como é que fica esse clima, bora ver agora, né, como é que a gente tem ele. A gente vai perceber, só antes da gente começar a falar, né, sobre efeito estufa, nós vamos perceber essas alterações climáticas, antes locais que estavam sofrendo de seca, aí de uma hora para outra vem um enchente, né, acaba inundando tudo, tem perdas de vidas humanas, tem perdas, né, materiais, perda de vidas de animal, e aí acaba, acaba, né, impactando em tudo. Então, a gente tem o efeito estufa. Antes que você pense, o efeito estufa, ele não é um vilão. O efeito estufa, ele é um elemento condicionante de vida no planeta Terra. Porque se o calor, ele fosse todo liberado logo, né, para o espaço, assim, chegou, fosse liberado, ele não teria essas temperaturas, vamos dizer assim, amenas, agradável para a sobrevivência dos homens, dos animais, das plantas. A gente precisa que tenha esse calorzinho retido. Então, o problema é quando a gente aumenta isso, né, que a gente provoca um aquecimento global exagerado. E aí, como ele filtra, né, esses raios solares para entrar, como vocês estão vendo aqui, né, a gente tem a camada de ozônio, que é uma espécie de filtro dessa radiação solar, e ela filtra, do mesmo jeito que ela filtra, tranquilamente para entrar, ela também filtra tranquilamente para poder sair. Se eu aumento a quantidade de calor aqui, ele vai filtrar na mesma velocidade que filtrava antes. Então, boa parte desse calor, ele vai ficar retido, junto com essa radiação que já vem todo dia. Então, essa incidência dos raios solares, como eu falei, é que faz com que a Terra tenha vida. Então, a gente, quando faz as queimadas, que usam os carros, as indústrias, a gente aumenta essa quantidade de calor retido aqui. E aí, ele, alguns deles com elementos químicos, acaba tendo trocas químicas aqui, e acaba perdendo parte desse ozônio, e há um afinamento nessa camada, que é o que a gente chama, né, de buracos na camada de ozônio. Então, a parte do calor dissipado, né, parte desse calor é dissipado, do que eu já falei pra vocês. Mas ele é filtrado na mesma velocidade que ele entra, não é rapidamente. Ele vai sendo filtrado aos pouquinhos. A gente vai levando, né, várias horas. A gente percebe que de manhã é um pouquinho mais frio, meio-dia que há incidência mesmo, né, a gente já percebe que já esquenta mais. Aí, depois das três horas da tarde, começa novamente a dar essa esfriadinha, né. Então, a retenção de calor pelos gases, né, do efeito estufa, aqui nesse momento, ele é, e todo esse processo é considerado um processo natural. Quem interfere nesse processo natural são as atividades humanas, que aumentam essa quantidade de calor. Então, não vamos colocar, né, no caso que esse efeito estufa da Terra como o vilão. O vilão mesmo é o aumento do calor, né, dentro dessa estufa. Então, bora perceber aqui de outra forma, né. Agora, já com as alterações humanas, com o processo de desmatamento e queimadas, a emissão de gases, né, de efeito estufa, como o clorofluor carbono, a emissão do CO2, né, no caso aqui, né, pelos automóveis, que é a queima desses combustíveis, como no caso o petróleo e o etanol, né, a radiação desses gases, bora dizer assim, né, não, antes de falar das radiações, aqui também das indústrias, né, que lançam esses gases. Então, essa radiação, ela é absorvida, né, por causa do efeito estufa. Então, perceba o que tem aqui, ó, o processo de dissipação disso. Então, parte desse calor, ele não é filtrado logo rapidamente para sair. E aí ele fica circulando, né, dentro do planeta, aumentando essas temperaturas consideravelmente. Então, ó, aqui o processo de reflexão, que é um tanto também, não consegue entrar, né, é refletido. Aí a gente tem o tanto que foi absorvido, né, pela atmosfera. A radiação escapando, como eu falei para vocês, né, que é um filtro. Então, não é que nem o filtro de café, né, não importa se é do lado direito ou do lado esquerdo, né, quem tem aquele escoadorzinho, né, percebe se vai botar, né, pelo direito ou pelo avesso, vai coar do mesmo jeito, né. Então, a camada, né, essa camada, as camadas atmosféricas que nós temos, elas acabam sofrendo interferência. E aí, alguns cantos, eles ficam mais vulneráveis para a absorção mais rápido. E, infelizmente, nós observamos, né, e já vem um certo tempo, o pessoal observando esses buracos, né, na camada dos polos. Embora, né, já está tendo algumas alterações bem poucas, mas ainda assim, o aumento das temperaturas, por conta desse avanço tecnológico, ele é visível a cada dia. Inclusive, tivemos até uma cúpula, né, do clima aí recentemente, e disse que a gente está adiantando esse processo de destruição que eles achavam que ia acontecer, né, daqui a 50 anos, que a gente já está dando um avanço nisso, e já estamos começando a perceber essas alterações agora, né. Então, a gente precisa fazer alguma coisa o mais rapidamente possível. Então, gente, nós temos, né, a queima de combustíveis fósseis que emite à atmosfera esses gases de efeito estufa. Olha aqui uma imagem real, né, olha que coisa assustadora essa quantidade de poluentes sendo lançado na atmosfera. E perceba que o céu, né, do lugar onde tem essas indústrias, já não é um céu limpo, já é um céu bastante carregado com poluentes, né, com nuvens que devem estar cheinhas de partículas, né, cheia de gases aí, de poluentes, de partículas, mas diversas que vão ajudar a aumentar os gases de efeito estufa. Então, essa questão do CFC, do metano, né, a gente precisa dar uma reduzida nisso. Bom, então a emissão desses gases, olha aqui também, né, um horário de pico, né, com engarrafamento e tudo nas vias. Você, olha, a qualidade, gente, da transparência desse ar. Imagine quem tem problemas respiratórios, né, como asma, por exemplo, as rinites, respirando esse ar aí. Então, não é só um caso, né, de ambiente, é um caso também de saúde pública. A gente precisa melhorar a qualidade desses, vamos dizer assim, né, dessa emissão de gases para melhorar esse clima, né, esse espaço aí, essa condição momentânea aí do tempo nesse lugar. Então, a gente precisa ter um ar mais respirável. E controlando a emissão desses gases, é claro que ele vai ficar, né, mais limpo, menos pesado, com menos metal, com menos poluentes aí nesse espaço. Então, a gente precisa melhorar muito a emissão, né, desses gases, filtrar mesmo parte deles, os carros, os mais novos, principalmente já vem com catalisadores, que dão uma amenizada, né, nessa emissão de gases aí, né. Bom, outro impacto que a gente gera, que se você aumenta o calor, né, a gente vai também provocar um aquecimento global, e como eu falei para vocês, esse calor, ele está derretendo as calotas polares, né, que são as geleiras, lá nos polos, e elas estão se desprendendo, formando icebergs, né. E quando se desprende também é porque já derreteu muita, muita dessa água, que é água doce, né, e que acaba se misturando com a água dos oceanos, e vai dessalinizando, que também já é um outro impacto ambiental, que a gente não vai falar aqui agora, mas de qualquer forma, já é um outro impacto ambiental, então muda toda essa dinâmica marinha aí, nesse espaço, né. Sem falar que os icebergs podem gerar também, né, vários acidentes com os mais diversos tipos de embarcações. Então, nós vamos falar agora de uma logística verde, né, que é exatamente um processo que a gente pensa em como melhorar a eficiência e reduzir a emissão de gases do efeito estupro. E isso já tem várias conferências, já tem vários estudos, tem várias pesquisas, mas a gente precisa pôr em prática, né, algumas delas. Então, a principal característica, já que a gente precisa tanto de energia, é a gente investir em energias limpas, como, por exemplo, né, ou menos poluentes, menos impactantes, bora colocar assim, como, por exemplo, a energia eólica, que a gente tem um litoral enorme, poderia, né, se utilizar mais dessa energia eólica, a gente tem muito canto, né, com o vento aí, para poder proporcionar esse, né, esse tipo de energia. A gente é um país tropical, que tem incidência solar, né, bora dizer assim, o ano todo. Então, a gente precisa aproveitar isso, bora dizer assim, baratear um pouco, né, o custo dessas plaquinhas para que se utilize essa energia solar. Então, são consideradas energias limpas, é claro que geram impactos, mas impactos menores, comparado, por exemplo, com a utilização, né, da gasolina, por exemplo, né. Então, a gente precisa investir, né, nesses tipos de energias. Aqui, carros, né, que não sejam mais movidos, por exemplo, a gasolina, que sejam movidos a energia elétrica, que sejam movidos a água, né. A gente tem, né, vários estudos referentes a isso que a gente poderia estar utilizando, mas que talvez essa indústria petrolífera não tenha tanto interesse, assim, em gerar, né, carros com esse tipo de combustível. Bom, então, o importante também é a gente investir na reciclagem. Aqui no Brasil, pouco se recicla, gente, dos materiais quase todos que nós temos. Como nós somos um país muito extenso, com uma quantidade muito grande de matérias-primas, aí a gente acaba dando sempre prioridade, né, para os produtos mais, vamos dizer assim, novos, em vez de investir na reciclagem de muitos que já se tem. Então, aqui tem alguns produtos que eu coloquei para vocês, né, como a questão do vidro, né, das baterias, do alumínio, as lâmpadas de LED, né, agora as queridinhas do momento, né, as lâmpadas de LED, as garrafas plásticas. Então, a gente deve reduzir o uso de boa parte, né, desses produtos, a gente deve reciclar esses produtos ou reutilizar a parte desses produtos. aí, aqui, né, tem a plaquinha de ovo, né, o próprio papelão, né, do rolinho papel higiênico. Então, a gente tem uma série de produtos que a gente poderia estar reciclando, poderia estar reaproveitando, reutilizando, mas que a gente descarta de qualquer jeito no lixo e acaba se perdendo e precisa que a indústria fabrique mais. E quanto mais a indústria ela fabrica ali, mais poluente ela vai gerando para o ambiente e aumenta a carga, né, digamos assim, de emissão desses gases na atmosfera que vem, consequentemente, aumentar a temperatura. Então, uma coisa vai sendo, né, ligada na outra. Eu tenho aqui a eficiência, né, do... nos transportes. Como é que é isso? A gente deixar de utilizar mais os transportes individuais e utilizar mais os transportes de massa, né, como ônibus, metrôs, avião, é claro que a passagem até aumentou agora também, né, por conta dos combustíveis, mas de qualquer forma são transportes que têm essa questão de levar muitas pessoas em um único transporte. Que às vezes a gente investe tanto, principalmente aqui no Brasil, em transportes individuais que acaba levando apenas uma pessoa e consome o mesmo tanto de combustível, por exemplo, de que se a gente carregasse cinco pessoas dentro do mesmo transporte. Então, é bom que a gente invista na ideia de ônibus, de metrôs, de trens, né, transporte que leve muitas pessoas, né, transporte de massa, porque aí o combustível que é gasto para levar, né, é o mesmo para levar várias pessoas ao mesmo tempo, né. Outra coisa que também a gente deve investir que vai ajudar muito nas condições ambientais é na economia de energia. Não só pela questão do bolso, mas também pelo fato de ter a certeza que usando, né, com sabedoria, usando com inteligência, aquela energia não vai faltar. Em alguns lugares mesmo já está tendo racionamento, né, de energia, e aqui a gente está tendo até o aumento, né, na taxa de conta de energia, justamente pelo fato que não está chovendo muito, e aí a gente tem esse aumento na conta para ver se a gente acaba reduzindo. Mas o ideal é que a gente assimilhe essa ideia de economia de energia qualquer período do ano, justamente pelo fato de que hoje a gente não vive sem energia e a gente precisa que essa energia seja gerada constantemente. E se a gente usa ela de forma, né, indiscriminada, assim, ela vai faltar para alguns, né, ou para todos, a depender do uso. Bom, então dentro, né, da nossa revisão, vocês perceberam que essas alterações que o homem tem feito no ambiente, eu citei aqui algumas, tem várias outras que a gente poderia falar, né, eu citei como a contaminação dos solos, o desmatamento, as queimadas, a utilização, né, de carros individuais, né, de transportes individuais, em detrimento, né, de não se utilizar meios de massa que levam muitas pessoas, tem provocado a emissão de gases de efeito estufa, isso tem interferido no clima. E aí a gente tem provocado, né, que tem um aumento constante das temperaturas, sem falar também naquelas mudanças que locais onde eram úmidos passaram a ser secos, e locais que eram secos a gente está tendo agora enchentes, né. E estamos enfrentando também uma falta enorme de chuva que tem gerado, infelizmente, esses aumentos aí nas contas de energia pelo fato de não ter água nos rios. o que já impacta também até nas populações locais, as populações iberinhas que vivem às vezes, né, da utilização da água de excessivos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. E fica a dica, economiza aí e faz a reciclagem desse lixo, gente, para a gente exigir menos do ambiente. Beijão. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.